Está pensando em comprar uma cama box de casal em 2024 mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então confira nossa lista com o top 5 melhores cama box de casal custo-benefício para comprar em 2024. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada cama box de casal. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E comprando pelo link indicado você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. Quer garantir as melhores escolhas para o seu lar? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e receba diariamente as melhores opções de compra em qualidade e custo-benefício. A primeira cama box de casal da nossa lista é a Ortogon Airtec Spring Pocket. Uma solução completa que une praticidade e agilidade na aquisição da sua nova cama, proporcionando conforto e qualidade incomparáveis. O colchão de molas ensacadas Airtec Spring Pocket Ortogon é projetado para oferecer o máximo de conforto e suporte. Indicado para pessoas de até 150 quilos, este colchão proporciona um conforto firme, preservando a saúde da sua coluna durante o sono sem comprometer a sensação de conforto. Com suas molas ensacadas individualmente, garante um suporte personalizado e uma distribuição equilibrada do peso corporal. A base box é uma estrutura sólida, confeccionada com madeira 100% reflorestada, tratada contra cupins e mofo, garantindo durabilidade e resistência ao produto. Seu excelente acabamento, todo em material sintético com cantoneiras plásticas para proteção, confere requinte e sofisticação a qualquer ambiente. Além disso, a cama box Ortogon Airtec Spring Pocket conta com uma série de benefícios adicionais, como proteções contra ácaros, fungos e mofo, assegurando um ambiente de sono saudável e higiênico. Seu acabamento bordado em matela 6 e sua matéria-prima de alta qualidade, composta por molas ensacadas, espuma e tecido, garantem conforto e durabilidade. Com dimensões ideais para casais, a cama box Ortogon suporta um peso máximo recomendado de até 150 quilos por pessoa, proporcionando uma experiência de sono tranquila e revigorante. Ela conta com mais de 20 avaliações no site recomendado, e nota média 4,4 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.199 a R$ 1.329, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima cama box de casal da nossa lista é a Anjos Classic Superlastique. O colchão de molas Classic Superlastique Anjos é projetado para proporcionar uma experiência de sono excepcional. Indicado para pessoas de até 120 quilos, este colchão oferece um conforto macio, garantindo um descanso revigorante sem comprometer a saúde da sua coluna. Com suas molas Superlastique de fio contínuo, proporciona uma sensação de conforto extra e uma distribuição uniforme do peso corporal. A base box é fabricada com uma estrutura robusta de madeira 100% reflorestada, tratada contra cupins e mofo, assegurando alta durabilidade e resistência ao produto. Seu acabamento em corino, com cantoneiras plásticas para proteção, confere requinte e sofisticação a qualquer ambiente, além de facilitar a limpeza e manutenção. Além disso, tanto o colchão quanto a base box oferecem uma série de benefícios adicionais, incluindo proteções contra ácaros, fungos, alérgenos e morro, garantindo um ambiente de sono saudável e higiênico. Seu acabamento bordado em matelacê e sua matéria-prima de alta qualidade, composta por espuma, molas e tecido, garantem conforto, durabilidade e uma estética elegante. Com dimensões ideais para casais, este conjunto suporta um peso máximo recomendado de até 150 quilos por pessoa, proporcionando uma experiência de descanso tranquila e confortável. Ela conta com mais de 100 avaliações no site recomendado, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.229 a R$ 1.399, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima cama box de casal da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima cama box de casal da nossa lista é a Herval King Alba. Com esta cama, você poderá desfrutar de noites tranquilas e revigorantes, acordando bem disposto e completamente descansado. O colchão Herval Alba é projetado para proporcionar o máximo de conforto e suporte. Com sua estrutura composta por espumas de alta densidade e molas ensacadas, este colchão oferece uma sensação de firmeza e maciez ao mesmo tempo, garantindo uma experiência de sono incomparável. As 185 molas por metro quadrado, fabricadas com fio de aço especial de alto teor de carbono, proporcionam um suporte excepcional e uma maior durabilidade ao produto. O colchão também apresenta um pillow top one side, uma camada de espuma localizada na parte superior do colchão, sobre o molejo, proporcionando um conforto extra. Seu tecido em malha confere uma sensação suave e agradável ao toque, enquanto o isolante em feltro resinado garante uma maior proteção e durabilidade. A estrutura do sommelier é construída com madeira de eucalipto de reflorestamento e chapa multilaminada, garantindo estabilidade e resistência. O revestimento lateral em tecido 100% poliéster e o tecido antiderrapante no tampo oferecem um acabamento elegante e funcional. Com todas essas características, a cama box de casal Herval King Alba é a escolha perfeita para quem busca qualidade, conforto e durabilidade em um só produto. Ela conta com mais de 50 avaliações no site recomendado e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 2.299 a R$ 2.399, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima cama box de casal da nossa lista é a Gazin Fora. Com esta cama, você poderá desfrutar de um descanso tranquilo e revigorante, garantindo o máximo de conforto e bem-estar. O colchão flor é confeccionado com molas bonel de altíssima qualidade, proporcionando um suporte ideal e uma sensação de conforto incomparável. Além disso, possui Euruin, uma camada extra de maciez que promove um sono mais aconchegante e reparador. Seu revestimento em tecido poliéster sintético é resistente ao acúmulo de poeira e materiais orgânicos, sendo de fácil higienização, garantindo assim uma maior durabilidade e uma excelente relação custo-benefício. A base box, produzida com 85% de eucalipto e 15% de pinus, oferece estabilidade e resistência, proporcionando um suporte sólido para o colchão. Seu revestimento em suede confere um toque de sofisticação ao ambiente, enquanto o tecido antiácaros e antifungos garante uma proteção adicional para sua saúde. Além disso, a cama box Gazin Flora conta com um revestimento inferior em TNT antiderrapante, evitando que o colchão deslize sobre a base e proporcionando maior segurança e conforto durante o sono. Com medidas de 138 centímetros de largura, 188 centímetros de comprimento e 61 centímetros de altura, esta cama é ideal para casais que valorizam o conforto e a qualidade do sono. Ela conta com mais de 50 avaliações no site recomendado, e nota média 4 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.469 a R$ 1.589, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. A próxima e última cama box de casal da nossa lista é a Helen Top Millennium. Desenvolvida com foco no seu descanso e qualidade de vida, esta cama proporciona uma experiência única de conforto e tranquilidade. A cama box baú de casal Millennium é composta por espuma de alta qualidade, garantindo conforto e durabilidade excepcionais. Sua firmeza e resistência tornam-na ideal para quem valoriza um colchão que se adapta ao corpo, proporcionando um suporte adequado durante toda a noite. Com uma camada de pílula top, esta cama oferece uma superfície extra macia para um sono mais tranquilo e reparador. Com capacidade de suportar até 120 kg por pessoa, a cama box Helen Top Millennium é perfeita para os amantes de colchões de espuma. Seu revestimento em tecido granite 100% poliéster no topo do colchão proporciona uma sensação suave e confortável ao toque, enquanto o tecido jacquard lateral adiciona um toque de elegância ao design. No interior do colchão, o tampo em tecido jacquard, a espuma macia e o tecido antiderrapante garantem uma experiência de sono ainda mais agradável e segura. Com uma combinação de espuma D33 aliada ao EPS, este colchão suporta confortavelmente até 120 kg por pessoa, proporcionando uma noite de sono revigorante. O box da cama apresenta um revestimento em suede veludo, conferindo um acabamento sofisticado e elegante ao ambiente. Com seis pés de 6 cm de altura, oferece estabilidade e segurança durante o uso. Com a cama box de casal Helen Top Millennium, você não apenas dorme, mas sim desfruta de momentos de total conforto e relaxamento. Ela conta com mais de 20 variações no site recomendado, e nota média 4,2 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 1.299 a R$ 1.389, mas comprando pelo link recomendado você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e confira nos comentários outros modelos de cama box de casal em oferta. Não esqueça de adicionar o produto ao carrinho para garantir a oferta. Muito obrigado e até logo!